Angelim, qual é a sua vaidade? É ver o Flamengo vencer. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o pede, levantou o Vanold Angelim! Levantou o Vanold Angelim! Levantou o Vanold Angelim! Gol! Como que você foi parar no Flamengo? Tinha outro time na jogada, tinha outro time também na briga? Como é que estava isso aí? Na realidade, o presidente do Fortaleza, Ribamabiz, que era Ribamabiz, que era Ribamabiz era na época, tinha acertado com o Palmeiras. Eu acho que eu estava no shopping, comprando roupa, para viajar, e quando eu recebi uma ligação de Isaías, né? Isaías, de novo, que era o gerente de futebol na época. Dentro do carro mesmo atendi, era ele, junto com o professor, Valdir Espinosa, que acabou falicendo, eu disse a eles que estava certo para ir para o Palmeiras. E aí ele disse, não, mas você tem que jogar no Flamengo. E aí eu disse, rapaz, eu sou torcedor do Flamengo. E aí bateu um interesse muito grande de jogar no Flamengo, né? Para ser torcedor. E acabei acertando com o Flamengo ali de última hora. Acabamos desfazendo lá o negócio com o Palmeiras, que eu ia me apresentar ainda, né? Ia ter apresentação ainda, tinha acertado só de... Aí fui, acertei com o Flamengo, o Valdir Espinosa, para ser torcedor, e mudei a passagem para o Rio e fui bater aí no Flamengo, por ser torcedor do Flamengo. Tu não queres nem ver proposta, né, irmão? Pesou mais o coração, né? Não pensei muito nisso, não. A gente pensou mais no coração, no clube, né? De coração. E no momento ali, não estava muito preocupado com isso, não. Eu queria jogar no Flamengo. Se tivesse aparecido antes, eu não teria nem aceitado nem proposta, né, dos outros clubes. Mas não pensei nem duas vezes, não. Na hora que falaram, eu já, de imediato, quis acertar com o Flamengo, nem que fosse menos, né? É todo dia o Manto Sagrado, irmão? Cara, assim, no dia que eu não tiver com a camisa, eu estou com o short do Flamengo, né? Até porque a gente dizia, ou então, com a toalha, tem que ter alguma coisa assim para a gente estar, né? Rapaz, eu vi até um papagaio, é papagaio aquilo que tu tem aí? Ali não, era um papagaio. Aqueles passarinhos eram lá no sítio de um deimeu, eles são criados soltos. Ali é chamado de Griglin. É até parecido com o Angelinho e Griglin, né? Você falou que ele fala duas frases. Qual é a frase que ele fala? Tem duas frases que ele fala? Não, não. Que o palmeiro não tem mundial, não tem copia. Não tem copia. Que o palmeiro não tem mundial, não tem copia. Não tem copia. Ele é verde, pinta ele de preto e vermelho, Angelinho. Rapaz, ele era para ser pintado preto e vermelho. Mas engraçado, ele é verde, mas não gosta do palmeiras. Aí o Pet foi lá cobrar aquele escanteio. Conta para a gente, Angelinho. O que você pensou? Qual foi a estratégia? Como aconteceu o gol do Hexa Campeonato? Rapaz, muitas pessoas falam ali, né? E Pet já ia sair ali na hora do escanteio. Pet estava para ser substituído. Aconteceu tantas situações ali antes de bater aquele escanteio. Eu atrasei a chegada na área porque eu estava reclamando com o Ayrton lá no meu campo. Que estava sentindo cãibra e querendo sair do jogo. E eu digo, você não vai sair, você vai ficar no jogo. Você vai sofrer com nós até o final. Aí foi na hora que atrasou, que eu atrasei, né? E acabei chegando atrasado na área. E quando o Pet foi para a bola, você pode ver que eu entrei sem marcação. Ninguém me marcou. Então, nessa minha atrasada, né? Conversando com o Ayrton, foi o ponto certo para eu chegar no tempo da bola, né? Na batida perfeita ali de Pet e acabar fazendo o gol. Mas eu acho que a ficha veio cair uma semana depois, depois que eu cheguei em casa aqui em Juazeiro, que eu vi a multidão me esperando. Aí foi que eu vim ter noção da importância do gol. É tanto que depois eu, para retornar para o Flamengo para fazer a pré-deporada, antes de eu ir, 30 dias depois eu fui aqui em Cajazeiras, na Paraíba. Teve uma carreata, a cidade parou. Caraca, mano. 30 dias depois a cidade parou, foi feriado na cidade uma segunda-feira. O que esse gol mudou na sua vida? Quem era o Angelinho antes e o que ele se tornou depois desse gol, irmão? Mudou tudo, né? O gol mudou tudo. Eu vivo até hoje do gol, né? Então, a gente trabalha graças a esse gol de 2009. A gente sabe que a gente fez um grande trabalho durante os seis anos, mas a importância do gol foi demais. Tanto que os consulados, embaixada, leva a gente, enfim. Onde eu vou, queira ou não queira, é usando a imagem do Flamengo. Não tem como. Isso é inegável. Então, depois do gol, a gente, graças a Deus, pelo trabalho também, mas não tem como. Onde eu chegar, eu sou reconhecido por conta do Flamengo, pelo gol. Enfim, então, do gol por diante, eu acho que a gente se tornou outra pessoa, né? Bem, muito mais conhecido, carinho enorme do pessoal. A gente tem respeito até dos torcedores dos outros clubes. Então, isso aí a gente só tem que agradecer o Flamengo. E aquele molequinho lá do Ceará, magrelinho, tinha noção? Que, pô, um dia chegaria, irmão, a esse patamar de idolatria? Ou nem nos melhores sonhos, maiores sonhos, você tinha essa ideia? Não, de forma nenhuma, né? Pra falar a verdade, eu não pensava nem em jogar profissionalmente. Praticamente 19 anos, eu morava na roça, até 18 anos e pouco. Quase 19 anos, ainda morava na roça, no sítio, lá em Porteiras. E vim pra Juazeira e vim ter uma oportunidade, nunca tinha colocado nem uma chuteira no pé. Como é que eu ia sonhar em jogar futebol profissionalmente no Flamengo? Meu clube de coração, maior torcida do mundo, enfim. Se eu for falar que eu acreditava que ia chegar no Flamengo, eu tô medindo. Graças a Deus, acabei realizando meus sonhos. Muitas pessoas dizem, mas você não ficou frustrado por nunca ter jogado na seleção? Joguei na seleção, você joga no Flamengo, cara. Pra mim, eu me sinto realizado. Até a escola de samba te homenageou? Tal da Águia de Ouro fez homenagem pra você? Fez, aqui em Barbalho, Águia de Ouro. E foi maneiro? Como é que foi? Rapaz, eu querendo sambar, não existe. A gente vai porque é homenageado, mas não dá. Matu, Matu não foi de camisa do Flamengo não, foi? Mas foi de vermelho e preto, ó. Angelim, qual é a sua vaidade? É ver o Flamengo vencer. Magro de Aço, um beijo. No seu coração, ó como é que ele retribui, ó. Olá galera, passando aqui pra fazer um pedido a vocês pra se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.